Porém, na internet também se difundiu a seguinte versão, que a agenda do Itaú teria a informação de que em outubro de 1975, nosso colega jornalista Vladimir Herzog, morto por tortura em dependências militares em São Paulo, ele teria se suicidado. Essa é a versão da ditadura. E isso se espalhou. E isso está presente a partir de um empreendimento jornalístico profissional na internet. Isso se espalhou pela internet e pelo jornalismo na internet. E isso não é verdade. A agenda não tinha essa informação. A agenda não tinha essa informação. É um case bom para explicar para as pessoas o que é o jornalismo, quer dizer, um valor, um método tradicional é a checagem da informação. Muitas vezes a gente não checa suficientemente e erra. Mas a checagem é necessária. E pelo ritmo da internet, em que o furo e o fetiche do furo da informação é em primeira mão, ele é muito maior, acaba se abrindo mão desse tipo de recurso elementar que é checar a informação. Então, como é que foi essa história? Eu recebi pela internet uma cópia da página com referência à revolução de 64. Eles faziam referência a 31 de março. Na verdade, o golpe é de 1º de abril, é realmente o dia da mentira. A revolução, para quem não sabe, foi feita em nome da defesa da democracia e acabou com a democracia. Revolução, entre aspas, evidentemente, foi um golpe, um golpe dado pelos militares com parceiros civis. Muito bem, eu recebi essa foto pela internet. Eu desconfiei, não pode ser verdade. Passei uma manhã inteira no aprazível bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, onde eu moro e trabalho, até numa agência do Itaú. Consegui uma agenda. Eu vi a agenda, tinha, fotografei para mostrar para os leitores, para os internautas, que eu tinha a fonte original e publiquei. Muito bem. Quando chega a informação de que o Itaú estaria divulgando o suicídio do Vladimir Herzog, eu pensei, poxa, franguei, comi um frango, não vi, faz parte. Fui, vi, nada, não existe em nenhuma página da agenda. Só que aí já era muito tarde, eu não toquei nesse assunto, mas está na internet. Ou seja, a internet é um grande instrumento de democratização da informação, mas também pode ser uma armadilha para se exercer o jornalismo, como eu acho que deve ser exercido. Você falou na existência, que eu acho que aponta, vamos ver corretamente, num pensamento único hoje na imprensa brasileira. Bom, esse pensamento único deve ter uma matriz. uma matriz geradora, assim, que eu acho que um indicativo para a gente identificar essa matriz geradora é a posição que as grandes empresas de comunicação hoje, as suas entidades, a ANJ à frente, mas não exclusivamente, posição contrária e reativa que tem a qualquer debate sobre o marco regulatório, o marco regulatório da mídia, a regulação da mídia aqui no Brasil. E, na tua opinião, assim, essa posição das empresas, enfim, é algo bem conhecido, mas não acho que é uma contaminação entre os jornalistas, entre os empregados, os funcionários dessas empresas, de modo geral, assim, que é uma espécie de... comprando ideologicamente a pauta das grandes empresas hoje, porque eu, pelo menos, não é muito visível, assim, da parte dos jornalistas uma disposição para travar esse debate sobre o pensamento único, sobre a concentração dos meios. Como é que você vê essa relação entre a posição das empresas e a dos profissionais que trabalham no jornalismo? Eu posso te dar algumas impressões, você não tem uma opinião fundamentada sobre isso. O que eu acho, quando se discute o marco regulatório, e eu tenho uma série de dúvidas sobre os termos do debate, o que mais me chama a atenção é que uma discussão relevante para o país, ela acaba sendo ofuscada e condenada a guetos quando ela deveria, quer dizer, envolver o conjunto dos cidadãos e, portanto, o conjunto das empresas jornalísticas também. Não custa nunca lembrar que, na essência, o jornalismo é um serviço público, mesmo quando exercido de maneira legítima por empresas privadas que buscam lucro. O jornalismo é um serviço público cuja atividade essencial é a de difundir informações. Então, uma questão relevante como essa, evidentemente, deveria ser mais discutida. Se os jornalistas, na média, têm essa ou aquela opinião, eu não sei realmente dizer. Agora, é o seguinte, as empresas de comunicação e essa falta de pluralismo, isso não é uma novidade no nosso país. Nós estamos completando 50 anos do golpe de 64. Em 1964, os jornais, com raríssimas exceções, foram golpistas. Ou conspiraram para o golpe ou o apoiaram. Vamos lembrar que o único jornal de dimensão mais nacional que apoiou a defesa da Constituição até ser fechado na marra pelos golpistas foi a última hora, que alguns acadêmicos hoje escrevem ou última hora. O que tem a ver com a juventude também é a última hora. É que nem querer virar ou zero hora, como tentaram um tempo atrás. É algo meio ridículo. Mas as empresas apoiaram e conspiraram para o golpe. Inclusive, alguns jornais que na história aparecem como jornais mais democráticos, como o Jornal do Brasil. Eu recuperei num livro que eu escrevi recentemente, a biografia do Carlos Marighella, que em setembro de 63, o Jornal do Brasil já publicava um editorial com o título Bastard, Bastard, clamando pela intervenção militar para botar o governo abaixo. Este veio a ser o título do editorial do Correio da Manhã de 31 de março de 64. De 1º de abril é fora, basta e fora. Então, em 64, a imprensa participou de um golpe de Estado contra o presidente constitucional João Goulart, como a gente prefere dizer aqui no Sul, presidente João Goulart. E não era novidade também. Em agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas ficou o só presidente constitucional, eleito pelo povo, na madrugada de 24 de agosto, foi vítima de um golpe de Estado, que os jornais do dia seguinte, que já tinham rodado sem a morte do Getúlio, diziam que ele tinha se afastado, tomado uma licença, tinha sofrido um golpe de Estado. E também só a última hora ficou com ele. Eu lembro que em 54, aqui em Porto Alegre, o povo enfurecido, legitimamente enfurecido, quebrou duas redações de jornal. A do Diário de Notícias, que era um órgão dos diários associados, do Assis Chateaubriand, Chateau, o rei do Brasil, golpista, que estava à frente da campanha nacional contra o presidente Getúlio Vargas, e a Tribuna Gaúcha, que era o jornal comunista, do Partido Comunista, do PCB, aqui no Rio Grande do Sul, um jornal diário, que também teve a redação quebrada em Porto Alegre. E isso continuou também depois de 64. Todos nós nos lembramos que na eleição de 1979, o conjunto do jornalismo brasileiro, aí talvez tenha tido uma das maiores divisões entre os patrões e os assalariados, talvez a maior da história do jornalismo republicano brasileiro. Em que período exatamente? Eu estou falando do segundo turno da eleição de 1979, em que as grandes empresas jornalísticas visivelmente apoiaram, as grandes, eu não estou falando só de uma, as grandes empresas jornalísticas apoiaram o candidato Fernando Collor de Mello, enquanto era expressiva na categoria dos jornalistas, eu me lembro muito bem disso, o apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, segmentos empresariais do jornalismo, da comunicação, que hoje apoiam, apoiaram o governo do presidente Lula, apoiam o governo da presidente Dilma, em 89 estavam na rua chamando o candidato Lula de demônio. Eu me lembro bem disso, ninguém me contou, eu vi. Então, quer dizer, é uma tradição no Brasil, o pluralismo muito limitado no jornalismo. Você acha, por exemplo, alguns jornais grandes fizeram mea culpa alguns meses atrás, algumas semanas atrás, na onda das manifestações, mas também as linhas editoriais geralmente são muito críticas ao atual governo, principalmente no noticiário econômico, algumas acusações de manipulação de informações, ou talvez informações enviesadas. Há, na tua opinião, um clima um pouco parecido com o clima que antecedeu, 64, no que tange ao papel da imprensa em relação a um governo eleito constitucionalmente e que, segundo as pesquisas mais recentes, é o favorito para uma reeleição. Há um clima, assim, de manipulação da opinião pública em relação à legitimidade desse governo, como houve em 64 e em 54 também? Vamos começar de um modo mais profundo. Eu acho uma falácia a tese de que existe um golpismo em curso no Brasil para derrubar o governo da presidente Dilma. E digo por quê. O governo do presidente Jango estava encaminhando reformas que, à época, eram tidas por muitos segmentos nacionais como modestas, muito contidas. Mas é o seguinte, o governo do presidente João Goulart, comparando com o governo da presidente Dilma Rousseff, é a extrema esquerda. É Mao Tse-Tung marchando pela China. Então, havia muitos segmentos... Eu tenho feito no blog uma série, porque derrubaram o Jango. Muitos segmentos que, em 64, estavam profundamente desgostosos com o governo Jango. Para o grande proprietário de terra, com o início de uma reforma agrária, muito infrima, mas que temiam que ela saísse do controle. Os grandes bancos, os grandes especuladores imobiliários, as grandes empresas multinacionais, com a lei de remessa de lucros, etc. Gente, o Brasil hoje bate recordes em lucro das instituições financeiras no planeta inteiro. Quem salvou as contas do Banco Espanhol Santander foi o Brasil. Quem salva as contas de muitas montadoras de carro europeias é o Brasil. O Brasil hoje... No Brasil hoje, os grandes proprietários de terra, latifundiários, são tratados como heróis. O presidente Lula chamou os usineiros de heróis brasileiros. Então, eu não acho que existe um clima de golpismo. Mas acho que existe sim, não só das empresas jornalísticas, mas da elite brasileira, do grande capital no Brasil, evidentemente que se pudesse escolher entre um governo Dilma Rousseff e um outro governo, escolheria um outro governo. E acho que... E acho que, bom, é evidente que essa é uma preferência. Agora, com relação à meia-culpa, eu acho muito positivo o que o Globo fez. Como escreveu um colega nosso, o Luiz Cláudio Cunha, a discussão não é se é sincero, para mim, pelo menos, se é sincero ou não é sincero. A questão é a seguinte, 50 anos depois, e bem menos tempo do fim da ditadura para cá, há um balanço histórico na sociedade brasileira. Essa gente perdeu, os golpistas perderam, os partidários da ditadura perderam. Eu vivi aqui no Rio Grande do Sul dos 9 aos 19 anos. Eu me lembro dos jornalistas que faziam na televisão discursos apaixonados em defesa da ditadura. Eles perderam. Não há um candidato no Brasil inteiro, nem a prefeito no interior, na região norte, que defenda a ditadura. Quem defende a ditadura e o seu legado... Pelo menos não publicamente, né? Não, não, não. Que vá para frente da televisão, defende a ditadura. Sim, publicamente ninguém defende. Só quem faz esse discurso são marginais da política e o máximo que conseguem se candidatar é a cargos proporcionais em que não estejam sob o crivo da decisão da maioria da população. Isso é uma coisa muito importante, gente. Os partidários da ditadura perderam. Agora, se o espírito da ditadura, dos interesses da ditadura, que aumentou a concentração de renda no Brasil, se eles continuam em vigor, isso não há dúvida nenhuma, né? Basta ver o discurso que a gente ouviu de um parlamentar gaúcho semanas atrás, que parece que a gente entra num túnel do tempo e está vendo um cidadão lá nos anos 50, nos anos 60. Agora, sobre o clima atual, esses dias, num jantar, com um grande jornalista brasileiro, talvez o maior jornalista brasileiro vivo, que viveu aquela época, dos anos 50, dos anos 60, jornalistas mais jovens, apesar do cabelo branco, bem mais jovens do que ele, a gente perguntava, esse clima de radicalização, de todos os lados, esse clima de radicalização é igual ao pré-64? Aí ele sorriu para nós, ele está nativo, um jornalista importante no Brasil. Ele sorriu e falou, vocês não têm ideia do que foi o pré-64, era muito pior. Mas, como esse clima que nos faz discutir isso, que a gente vê, quer dizer, uma radicalização, um clima enraivecido, que chegam, muitas vezes, a questionar, quer dizer, a legitimidade de governantes eleitos por sufragio universal, eleitos pelo povo, é curioso a gente observar como há candidatos a serem os novos Carlos Lacerda, Carlos Lacerda político, jornalista brilhante, um dos gênios do Brasil do século XX, que foi um emérito golpista, conspirou contra Getúlio em 54, contra o Jango em 64, e há vários aprendizes candidatos a Carlos Lacerda. Mas se juntar todos numa panela e mexer, não vai dar, sabe, um 10% do que era o brilhantismo do Corvo, como apelidou o Samuel Weiner, nosso colega também. Mário, peço licença agora, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo, nós voltamos na sequência. E aí E aí Obrigado.